Olá a todos, bem vindos a mais um vídeo do canal Sempre na Moda. Hoje temos um tutorial para esta maquilhagem que eu estou a usar agora, neste momento. É muito, muito, muito minimalista. Eu usei poucos produtos, demorei pouco tempo. Usei poucos utensílios, poucos pincéis. Acho que usei um só. Eu não sei se vocês conseguem ver bem. Acho que esta luz continua a estar mal. Mas são os olhos muito simples e os lábios rosa. É ótimo para aqueles dias em que nós queremos acordar e queremos usar maquilhagem, mas não temos tempo para usar maquilhagem. Mas ainda assim ainda temos tempo. Pelo menos a mim acontece sempre isso. Se vocês quiserem o meu tutorial, continuem a assistir. Então, com a pele já preparada, eu vou misturar duas bases para obter o meu plano de pele. Nós vamos espalhar uma base fina por todo o rosto. E eu aconselho uma cobertura leve a médio. Para usar no dia a dia é mais natural e era nisso que eu estava a pensar neste tutorial. Vamos também trazer alguma para o pescoço, para evitar aquela linha no maxilar. De seguida aplico um pouco mais de base na zona das olheiras, porque não gosto de usar corrector nesta zona. Vocês podem fazer isso para qualquer outra zona mais problemática. Simplesmente reaplicar a base, mas eu preferi um corrector com uma cobertura mais elevada. Até porque assim em stick é muito mais fácil cobrir imperfeições localizadas. Para fixar, passe um pouco de pó mineral, o que vai ajudar a manter a maquilhagem por mais tempo. Eu aconselho a aplicar assim com umas pancadinhas. Depois, adicionamos o pó contra a pele e realmente a maquilhagem dura muito mais tempo. Aplicamos o primário de sombras. E ainda com o dedo, porque eu estava mesmo a tentar reduzir ao mínimo o número de pincéis, vamos aplicar a sombra na palpa móvel. Podemos reaplicar tanto quanto quisermos, até obtermos a cor que queremos. Com o dedo minguinho, vocês podem usar qualquer outro, mas para mim o dedo minguinho funciona melhor. Vamos formar uma sombra acobriada pelo côncavo. Seguida, curvamos as pestanas. E acreditem quando eu digo que eu raramente dispenso este passo, porque acho que faz mesmo imensa diferença. Levanta muito o olhar e é muito fácil, muito rápido de se fazer. Aplicam a vossa máscara preferida, nas pestanas superiores e inferiores. Dando as camadas quando quiserem. Eu prefiro aplicar só uma. E os olhos estão completos. Agora passamos um pouco de bálsamo no bial. E enquanto ele atua, aplicamos o blush. Vocês podem usar o pincel que melhor se adequar ao vosso rosto. Podem e bebem. Eu uso o kabuki assim, porque tal como vocês gostam muito de reparar. Eu tenho uma cara de menina bastante redondinha. Parece uma criança e funciona melhor o kabuki. E sorriam para aplicar o blush. Não se esqueçam que nós não passamos o dia inteiro a sorrir. Portanto, também é importante ver o aspecto do blush quando estamos com uma expressão mais neutra. Por fim, eu vou delinear os lábios. Com um lápis assim num tom rosa coral. E o lápis, juntamente com o bálsamo, dará um aspecto de batom. Mas com um brilho mais próprio de lip gloss. Mas não tão forte como o batom. Portanto, fica muito apropriado às pessoas mais jovens. E acabamos. Espero que vocês tenham gostado. Muitos beijinhos e até a próxima. Tchau, tchau.